Olá, meus amigos, um grande abraço. Estamos aqui de volta com o nosso programa. Vamos aqui conversar mais um pouquinho sobre a nossa agricultura, nossa pecuária, né? O seu trabalho, a sua vida aí no meio rural. Hoje você vai ver aqui a produção integrada de tomate, reduzindo custos para o produtor. O cultivo da batata orgânica, um dia de campo sobre milho e feijão. E a caprinocultura, buscando novos caminhos na agricultura familiar. Nós voltamos já já, aguarde só um instantinho. Muito bem, meus amigos, já estamos de volta. Vamos então aqui com os assuntos do nosso programa de hoje. Olha, um trabalho importante, um trabalho conjunto aí entre órgãos de pesquisa e extensão rural do Paraná e Santa Catarina, está levando ao agricultor desses dois estados a tecnologia de produção integrada de tomates, reduzindo custos, reduzindo aí o uso de produtos químicos na cultura. Veja aí. O município de Marilândia do Sul, integrante da região de Apucarana, é tradicional no cultivo do tomate a céu aberto. A EMATER, juntamente com a IPAG, o Serviço de Extensão e Pesquisa de Santa Catarina, vão apresentar aqui nesta propriedade as inovações tecnológicas na tarde de campo de tomate em céu aberto. Para mostrar que é possível racionalizar o uso de insumos no cultivo do tomate a céu aberto, a EMATER do Paraná, em conjunto com a IPAG de Santa Catarina, instalaram, baseado no projeto Repensa, aqui no norte do Paraná, a unidade de observação e assim validar as bases tecnológicas do sistema de produção integrada de tomate. Repensa é a sigla das redes nacionais de pesquisa em agrobiodiversidade e sustentabilidade agropecuária e busca avanços tecnológicos na cadeia produtiva do tomate de mesa. Assim, nesta tarde de campo, técnicos e oleiricultores de Marilândia do Sul se reuniram em volta das tecnologias instaladas, acompanhadas e avaliadas de propriedade José Luiz de Souza, no sítio São Luís, no assentamento Nova Esperança, comunidade Usina Velha, de 15 hectares, sendo 1 hectare de tomate. Aqui foram realizadas a calagem e adubação química e orgânica específica para a produção de tomate de acordo com a análise prévia do solo. O plantio das mudas vindas de viveristas especializados foi realizado em sulco sobre a palhada de aveia preta. Isso mesmo, a inovação com plantio direto, sem revolvimento do solo e muita palha. As linhas em curva de nível no sentido leste-oeste, com tutoramento vertical do bambu, conduzindo duas hastes por plantas, no espaçamento de 70 centímetros entre plantas e um metro e meio entre linhas. Feitas as práticas de amarrio e desbrota semanal, e desponta realizada acima da terceira folha do décimo primeiro cacho. Plantas daninhas controladas por capina manual. Outro fator interessante é o manejo de doenças, onde são utilizados dados de precipitação, temperatura, umidade folhar e umidade relativa do ar, fornecidos por uma estação agroclimática, conectada a um computador do próprio agricultor, que utiliza um programa específico de computação, desenvolvido pelo Centro Catarinense de Pesquisa da EPAGRE, de Caçadora. Tem também o idômetro no controle da água utilizada, no sistema de fitas de gotejo autocompensante, bem como o pluviômetro, usado na avaliação das chuvas, e o tensiômetro, que mede a umidade do solo. Para este manejo, outras técnicas são utilizadas, dentre elas, os equipamentos para pulverizações de controles químicos, de doenças e insetos pragas, somente quando necessários, e mediante monitoramento e uso de algumas táticas de manejo integrado de pragas, o MIP. O engenheiro agrônomo Nilson Ladeia Carvalho é o coordenador da Macronorte de Olericultura e um dos organizadores desta tarde de campo. Nilson, qual a importância desta tarde de campo para os produtores de tomate e céu aberto? Nós estamos mostrando algumas inovações com relação ao tomate. O agricultor tem que ter renda, mas também tem que ter produto sadio. E nessa proposta de apresentar algumas tecnologias, a gente sabe utilizar exatamente a questão do clima, sabe utilizar a questão da água, sabe utilizar os meios do solo, como o plantio direto e outros, para que ele possa ter, reduzir os custos, melhorar a produção, mas também ter produto sadio para levar para a mesa dos nossos consumidores. E quais são essas inovações tecnológicas? Essas inovações foram graças a um projeto que nós tivemos junto com a IPAG Santa Catarina, CNPQ, onde nós fizemos a oportunidade de ter alguns recursos para aplicar aqui, principalmente na questão de como utilizar a tecnologia relacionada ao clima. Enfim, algumas tecnologias que nessa parceria vai ser fundamentais para que novos agricultores possam, na sequência, utilizar também nas suas propriedades, mas a um custo bem mais baixo do que se imagina. O tomate é o legume mais consumido no Brasil. Então, por isso, ele é fundamental na mesa do consumidor. Então, todo agricultor planta tomate, ele tem uma remuneração. Às vezes, a remuneração não é tão grande quando ele espera, mas nós vimos que no dia de hoje houve uma redução em algumas áreas. Então, hoje o tomate está sendo uma boa alternativa para o agricultor, mas dentro de normas para que ele possa ter produto sadio, porque muitas donas de casa têm medo de consumir tomate em função dos venenos que são aplicados. Mas, numa propriedade como essa, está sendo rigorosamente trabalhada para que você tenha produto sadio e aí ele vai realmente ganhar dinheiro com essa produção. Os participantes convidados na tarde de campo conheceram detalhadamente o projeto, que terá no final da safra os respectivos resultados disponibilizados em publicações técnicas. Como é que o senhor se sente ao receber o pessoal aqui para conhecer essa tecnologia? A gente se sente bem, né? Tendo o apoio dessa turma para a gente poder ter um conhecimento maior sobre o plantio de tomate e o experimento que a gente está vendo que dá resultado. Então, a gente se sente muito grato recebendo vocês aqui. A gente se sente bem, né? Pois é, meus amigos, está aí um trabalho importante, um trabalho bonito da extensão rural nessa união desses órgãos de extensão e pesquisa do Paraná e Santa Catarina em benefício do agricultor e, claro, também em benefício do consumidor que pode ter aí a sua disposição na mesa, um produto de qualidade, um produto mais saudável. Bom, e na busca desta produção de alimentos mais saudáveis, a pesquisa e a extensão trabalham também na cultura da batata, uma cultura que tradicionalmente exige muita aplicação aí de veneno, principalmente. Será que é possível produzir batata sem nenhuma aplicação de veneno, de produtos químicos? Veja aí. Os agricultores confirmaram de perto que é possível cultivar batata sem insumos químicos. Na propriedade da agricultura Otilia Ziomec, tradicional produtora de olerícolas, foram testadas quatro cultivares de batata. Dona Otilia disse que até o jeito de trabalhar na lavoura mudou com o cultivo orgânico. Muita porque você não precisa se defender de agrotóxico nenhum, não precisa usar máscara, não precisa usar nada, pode passear com o sol quente, no meio da batata não tem perigo nenhum de se contaminar. Eu acho bem interessante. E depois o processo natural e ver a produção saudável e de ótimo consumo que podem estar vendo aí. A mudança é radical, 100%. Então deixa totalmente de ter contato com esses produtos. Segundo, a valoração do seu produto. Ele vai ter uma produtividade tão boa quanto o sistema convencional e ainda um produto de valor, no mínimo, o dobro do valor do preço do convencional. Nessa lavoura, o solo é adubado com produtos naturais. As pragas são controladas com caudas preparadas na propriedade. Práticas bem diferentes do que se vê nos cultivos convencionais e de um custo bem menor. Bom, se é uma propriedade já certificada há muito tempo, esse custo ainda vai ser menor. Mas para quem está migrando de um sistema para outro, já no primeiro ano, ele vai ter, no mínimo, 50% de redução dos custos. E que isso ainda pode ser baixado bastante ao longo do desenvolvimento das práticas na propriedade do agricultor. O objetivo desse trabalho é produzir uma batata pura, uma batata saudável, uma batata isenta de qualquer contaminante. Então foram instaladas essas unidades de observação inicialmente para a produção de batata semente orgânica. Então essa batata não será utilizada para o consumo e sim para a reprodução de novos campos. A batata orgânica está sendo considerada uma boa alternativa principalmente para os produtores familiares. Qual é a vantagem dessas cultivares orgânicas para o produtor? Uma das grandes vantagens é que são cultivares que foram obtidas nas nossas condições brasileiras. Diferente da maior parte das cultivares que se adotam no Brasil hoje em dia, que são oriundas do hemisfério norte, elas são perfeitamente adaptadas às nossas condições climáticas e condições de solo. Olha, eu costumo dizer que sem dúvida nenhuma é uma das grandes alternativas que ele tem para produzir. Dizem que batata orgânica é impossível de produzir. Já há anos nós viemos mostrando em diversas situações, a maior parte delas aqui no Paraná, esse é um dos maiores programas de cultivo orgânico do Brasil, de batata. Esse é significativo, mas nós já mostramos em outros eventos, por exemplo, em parceria com a Universidade Federal do Paraná, que o cultivo orgânico de batata é viável e eu tenho resultados de alguns anos atrás de agricultores daqui da região, quando a batata estava num preço terrível para o produtor convencional, eles estavam vendendo a batata orgânica por valores muito melhores do que a batata convencional e a produtividade era igual e às vezes, em alguns casos, até superior à batata convencional. Desses cultivos, espera-se que saiam 8 mil quilos de batata semente orgânica. Até 2013, pelo menos 200 agricultores deverão cultivar a batata orgânica no Paraná. Uma produção mais limpa e saudável que vai chegar à mesa dos consumidores. Pois é, meus amores, está aí o cultivo orgânico chegando também na cultura da batata, contra o que muitos pensam, contra o que muitos acham, que é impossível produzir batata sem aplicação de veneno no seu cultivo. Daí a prova de que realmente é possível, sim, produzir batata orgânica também. Vou fazer um pequeno intervalo agora, rapidinho, já já a gente volta e aí você vai ver um dia de campo sobre milho e feijão e também os novos caminhos da caprinocultura aí na agricultura familiar. Voltamos já já, aguarde só um instantinho. Bom, estamos aqui de volta. Vamos então com a sequência aqui do nosso programa de hoje. Dia de campo. Isso que acontece quase semanalmente aí no meio rural. Os agricultores se reúnem, os agricultores conversam, trocam ideias, se divertem e principalmente aprendem bastante. Veja só. Quando os agricultores se reúnem, a conversa é séria. O assunto sempre gira em torno do melhor para a sua lavoura. No dia de campo do projeto Grãos, realizado no município de Paula Freitas, não foi diferente. Para nós da extensão é muito importante um dia como hoje, onde se reúne muitos produtores para ver a oportunidade da extensão rural, mostrar o que tem de novo. Todo ano a gente repete, tenta repetir, trazer as novidades e tecnologias. O projeto Grãos surgiu da necessidade de levar melhores orientações aos produtores rurais. Bom, a filosofia do projeto é profissionalizar o agricultor na produção de feijão e milho e com foco principalmente no agricultor familiar, que é tradicional a produção de feijão e milho. Nestes encontros estão lado a lado técnicos da pesquisa, extensão e produtores. É um evento micro-regional envolvendo os municípios vizinhos e a gente está aí com várias cultivares de feijão para serem mostradas aos agricultores pelos institutos de pesquisa. E isso é muito importante, porque são os pesquisadores, são os criadores das variedades que estão fazendo a explanação sobre as cultivares. Em vários municípios da região, as unidades implantadas estão sendo abertas aos agricultores. Nós temos o intuito de trazer em primeira mão essas novas tecnologias do agricultor e cada vez ele se profissionalizar mais, poder ter mais renda, administrar melhor a mão de obra na propriedade e através dessa discussão de aumento de renda, melhoria de produtividade, a gente possa também, nas propriedades, discutir outras questões, como a diversificação de culturas para gerar outras rendas, as questões do uso adequado de agrotóxicos para a segurança do agricultor, o uso de equipamentos individuais, de proteção, também as questões ambientais, a preocupação com o ambiente, com o alimento seguro, para que o consumidor também tenha segurança em ter um produto de qualidade e livre de resíduos de agrotóxicos e produtos bons que estão sendo lançados no dia a dia. O apoio do produtor é muito importante na implementação do projeto, não descaracterizando os padrões de produção regional. Através do João, da Emater, de Paula Freitas, ele pediu para mim ceder a área para uma demonstração de várias variedades de feijão, até de milho e de soja, e daí eu me propus ajudar, ser parceiro também com ele. E como todos os agricultores aqui da região, eu me considero assim um padrão de agricultores pequenos e me propus a ajudar. Dá para tirar uma base daí para próximas produções, para ver qual que é a sementa melhor, qual que é a adubação melhor, e isso que vocês observam aqui? É assim, foi feito, agora a gente vai fazer a colheita, separadamente de cada variedade, para ver qual é que é a variedade, se saiu melhor na região, a produção vai ser avaliada, qual é a produzir melhor, com o clima da região, para ter uma noção. Traemos, amigos, um dia de campo do projeto Centro-Sul de Feijão e Milho, promovido anualmente pela Emater, pela Extensão Rural do Paraná. Agora, meus amigos, devagar, devagar, a criação de cabritos vai ganhando novamente espaço, principalmente na agricultura familiar. É resultado de um trabalho da Extensão Rural, junto aos produtores, na busca de alternativas de produção e de renda para a pequena propriedade. Um projeto de melhoramento do rebanho de caprinos no estado do Paraná tem incentivado antigos criadores a melhorarem seus animais, e motivado novos produtores a ingressarem nesta atividade. Aqui no município de Bom Jesus do Sul, a parceria entre a pesquisa e a par e a Extensão Rural Emater, junto à Prefeitura Municipal, vem implementando o programa de caprinocultura. E há um ano, os produtores rurais estão sendo beneficiados com o programa de inseminação artificial. E os primeiros animais já estão nascendo. O município de Bom Jesus do Sul, localizado na região sudoeste do Paraná, tem a sua economia baseada na agricultura, com 800 famílias na área rural. Este município tem sido um bom exemplo na implantação do programa de incentivo à melhoria da caprinocultura. O primeiro passo no município foi identificar os produtores que já tinham algum animal, alguns caprinos. E o segundo passo foi capacitar esses produtores para se estar trabalhando na atividade de forma mais organizada e de forma mais técnica. Então, hoje a gente já encontra animais com raça melhorada para a produção de carne, que até o momento não existia. Para a implantação do programa no município de Bom Jesus do Sul, foi necessário a mobilização de órgãos governamentais e de produtores. Sim, aqui acontece a parceria do IAPAR, do Departamento de Agricultura, da EMATER, da SEAB, do SENAR também, que é um grande parceiro aqui no município na questão de capacitação. e os produtores aí, junto com a Casa Familiar também e o Sindicato de Trabalhadores Rurais, que são todos os parceiros que estão apoiando a atividade no município. A proposta de trabalho no município está somente no início de um planejamento em longo prazo. Então, há três anos a gente iniciou um trabalho com repasses do IAPAR, repasses de reprodutores, e a gente começou esse melhoramento aí nas propriedades, trazendo esses reprodutores, e eles foram utilizando nas matrizes para ir melhorando a genética do rebanho que hoje existe no município. O objetivo do melhoramento da raça é um animal com uma carcaça definida para a produção de carne ou de leite. A gente tem que chegar as matrizes. A gente repara que tem um pernil mais avantajado, paleta também, peito, uma estrutura de carcaça melhor. Esse animal aqui vai dar o seu borrigo mais precoce para o abate e com a estrutura de carcaça melhorar. Produtores como o seu Ireno de Ola estão apostando alto, substituindo todo o rebanho por animais de melhor capacidade de produção. A diferença é muito grande, porque aqueles que eu tinha eram os cabritinhos comuns. Então, em torno de um ano para eu chegar em 14, 15 quilos com esses aqui, enquanto o outro ia um ano e meio, mas aproximadamente um ano e meio para eu chegar nesse peso de carne. Para quem está iniciando com a criação de cabritos, pode enfrentar dificuldades na formação do rebanho. O nosso maior problema é encontrar animais matrizes para haver o povoamento e aumento do rebanho no município de animais com raça apurada. Hoje, se a gente quiser encontrar animais de raça para fazer uma propriedade iniciar do zero, é difícil encontrar. Então, esse aqui é o resultado da inseminação artificial que nós realizamos aqui. Além do repasse de bons reprodutores, o programa de inseminação artificial para caprinos, disponibilizado no município, vem acelerando a multiplicação do rebanho. Em convênio com o Iapar, a gente recebeu 500 doses de seme em Buer e a gente iniciou, então, esse trabalho de inseminação aí no ano passado, no ano de 2012, a gente iniciou o primeiro trabalho de inseminação e os primeiros resultados estão surgindo agora, nesse momento. Com animais de melhor padrão genético, aumentam as exigências e os cuidados na hora do manejo. A muda bastante. Esse tem que ter um pouco mais de cuidado, tanto na alimentação, que nem no cuidado, na cria, na cabrita, na produção, tudo, tudo tem que ter um pouco mais de cuidado. Para tornar o trabalho mais fácil, é necessário um bom aprisco. Não importando se a construção é simples, o que interessa é uma instalação bem planejada, tornando mais eficiente o manejo dos animais. Alguns cuidados são muito importantes para manter a sanidade do rebanho. Então, todos os animais, principalmente os caprinos e ovinos, o maior problema que tem é de verminose. Pelo cartãozinho aqui, conforme a cor que está, você vai ou não desverminar. Aí, no caso aqui, daria para dizer que está ali no... No 3, aqui, né? Outro cuidado importante é com o casqueamento, o que requer um certo conhecimento e deve ser realizado periodicamente, conforme as orientações técnicas. Uma boa forrageira ainda é o melhor alimento. Então, vale lembrar que a fartura de pasto significa um melhor custo-benefício na produção de carne. A pastagem, sim, é bem, tem que ter a pastagem, né? E a complementação de ração no coxo, né? Nós incentivamos o plantio de pasto perene de verão e pasto anual de inverno. No município, a Tifton é o mais indicado, que a gente tem indicado para os produtores plantarem. E também a questão de complementação do coxo para esses animais ganharem peso mais rapidamente. Toda a produção de carne da região é destinada ao mercado local. São criações de subsistência com venda de animais. Então, o que está se organizando hoje é um abastecimento do mercado primeiro do município e depois da região das cidades maiores. Na propriedade, nós estamos trabalhando o aperfeiçoamento da pastagem, melhoria da pastagem que os animais estão recebendo, divisão de piquetes, a parte sanitária, e a parte de instalações. Hoje eu tenho vaca leiteira também, e se eu fosse que a hora que eu conseguir um plantel que nem eu tenho a intenção de ter, eu vou só ficar com o cabrito, só criando o cabrito, porque o retorno é muito mais grande. Novos cortes de carne e uma culinária diferenciada tem aumentado o consumo e tem levado até produtores para a cozinha, descobrindo novas habilidades. Pratos confeccionados com a carne de cabrito cheia de requintes no preparo com temperos especiais. Dá a pena. Dá dinheiro? Dá dinheiro, dá. Dá dinheiro. Tem que dar dinheiro, senão... Tem que dar dinheiro, senão... Não adianta trabalhar, né? Tá aí, vocês viram a caprinocultura recuperando espaço na agricultura familiar. Meus produtores aí têm um grande apoio do governo do estado de programas específicos que fornece reprodutores de raça, fornece orientação, assistência técnica e trabalha também na organização do produtor para que ele possa conseguir aí um mercado para o que produz. Muito bem, meus amigos, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência mais uma vez. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto